E é bom dia galera, bora, olha o visual novo aí do Fabão, cê tá dando, olha aí ó, é 880 né fi, cê tá dando, beleza galera, já deu uma rampadinha aqui no cabelo aqui, mudar um pouquinho né, vou levar o Malha aí ó, e Malha, quer aparecer hein velho, de qualquer jeito cê tá dando, sai daqui, sai, é o Robert, querendo aparecer, então galera, é mais porque eu tava com a cabeça muito oleosa, sabe aí, nasce muita caspa, essas coisas, aí eu resolvi fazer um tratamento aí, beleza, e aí, o que acharam aí ó, diferente né, vocês nunca viram careca, já usei assim já, careca, já há muito tempo, mas faz maior tempo aí que eu tava com o cabelo grande né, então aí, beleza, mas não é nada demais não, pode ficar tranquilo viu, é só um tratamento aí que eu vou fazer no couro cabeludo aí, pra poder não prejudicar no futuro aí né, aí dá uma queda de cabelo nervosa mesmo, tá bom, tá bom, um abraço pra vocês aí, um ótimo domingo e tudo de bom!